Que bloco é esse Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos cantar pra você Que bloco é esse Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos cantar pra você Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black pal Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black pal Que bloco é esse Que eu quero saber É o mundo negro, que viemos cantar pra você O que é esse, que eu quero saber É o mundo negro, que viemos cantar pra você Branco, se você soubesse, o valor que preto tem Tu tomava pão de bicho, ficava preto também Eu não te circo minha valentragem, nem topo com minha filosofia Quem dá luz a cego é bengala branca e santa luz e ai, ai, meu Deus Que bloco é esse, que eu quero saber É o mundo negro, que viemos cantar pra você Que bloco é esse, que eu quero saber É o mundo negro, que viemos cantar pra você